Olha gente, tem mais dicas para você aproveitar o final de semana e melhor, sem gastar nada. Um final de semana com muitas opções de teatro. O sexto encontro comunitário de teatro jovem da cidade de São Paulo reunirá grupos da Colômbia, Chile, Peru e Brasil em Cidade Tiradentes. No sábado, às quatro da tarde, tem a apresentação do espetáculo El Exilado Manteluna, do grupo chileno Aleph. As oito, os colombianos do Nuestra Gente, trazem o espetáculo Domitilio El Rey de la Rumba. No domingo, é festa de encerramento do encontro com o grupo Pombas Urbanas e Samba da Vela. No Centro Cultural Arte em Construção, Avenida dos Metalúrgicos, número 2100, Cidade Tiradentes, São Paulo. Mais informações em encontrodeteatrojovem.blogspot.com.br. E em Itaquera, a Companhia Cênica de São José do Rio Preto apresenta Sabiás do Sertão. Eleito pelo público do Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte como o melhor espetáculo nacional, trata da primeira dupla sertaneja formada por marido e mulher, Cascatinha e Inhana, com muita música e encantamento. No Sesc Itaquera, Avenida Fernando do Espírito Santo, Alves de Matos, número 1000. A gente vai se criando naquele talento e depois nunca mais larga o ciclo. Fica pra sempre nessa vida. Val, sim, pode tirar, por favor. Uma sessão de cinema especial para empregadas domésticas. O filme brasileiro Que Horas Ela Volta tem sessão de graça no domingo, às 11 da manhã, no Caixa Belas Artes. Regina Cazé vive Val, uma nordestina que deixa a filha com parentes em Pernambuco para ser babá na casa de uma família rica em São Paulo. Mais tarde, sua filha chega à capital paulista para prestar vestibular junto com o filho do patrão. O Cine Belas Artes fica na Rua da Consolação, 2423, São Paulo. Auuuuh, meu Deus!